Galera, vamos falar de algumas novidades do Playstation. Se você tem PS5, já liga ele aí, porque tem atualização. Essa vai ser a primeira notícia, mas fica até o final do vídeo, porque tem bastante coisa. Já deixa o like pra fortalecer, na descrição tá o link da loja, onde eu sempre pego meus jogos, baratinho, você pode passar lá e pegar também, agora no final de jama tem tanto jogo, mano. Nossa senhora! Amanhã, do momento que eu tô gravando, dia 7, no caso amanhã, lançamento de Avatar Frontiers of Pandora. Se você quiser pegar, fica a dica aí pra vocês, beleza? Na descrição também tá o link do Rei dos Coins, Maior Lord do Brasil, pra gift card. Cartões pré-pagos, todas as plataformas, Playstation, Xbox, Nintendo, até o Ranguinho no iFood, se bater aquela fome, você encontra lá no Rei dos Coins. Agora, galera, sem mais enrolação, já taca na tela, e vamos falar primeiro da atualização do PS5, que eu já até tinha comentado aí com vocês, né? Ó, essa atualização aprimora a segurança do sistema. É bastante importante, é muito recomendado você ir lá e fazer isso agora, beleza? O update foi lançado nessa quarta-feira, hoje, dia 6, e conta com diversas correções, principalmente em termos de segurança. Então, mano, não perca tempo, liga o Play, já atualiza isso, se já não tiver em atualizações automáticas, né? Essa versão é a 23.02-08.40.00, chega através do arquivo de 1,185 GB, e também cuida da navegação e usabilidade do console. Os detalhes foram divulgados pela Sony e foram esses daqui, tá? Foram feitas correções de segurança no software do sistema, legal, super importante, né? Aplicam melhorias no desempenho e na estabilidade do software do sistema, e também as mensagens e a usabilidade em algumas telas passaram por aprimoramento. Aqui não foi especificado o que foi melhorado, mas, enfim, a gente pode sentir aqui e ali algumas melhoriazinhas, beleza? Eu acredito, galera, que isso daqui seja extremamente importante, porque como todos nós sabemos, né? A Sony, há um tempo atrás, passou por um ataque hacker aí. Eu não sei se tem algo a ver, mas eu desconfio que sim. Eu já liguei meu Play agora, que ele tá até ligado, mano. Já atualizei, tá bonitinho, porque, ó, tenho medo dessas coisas de hacker aí, mano. Se rouba coisa, informação confidencial, dados de cartão, sei lá, mano. Eu fico, eu tenho medo dessas coisas. Então eu já atualizei, recomendo vocês fazerem o mesmo, beleza? Ainda falando de Playstation, já que você vai ligar o Play pra atualizar, ó, já vai lá e resgata também na PSN esse código aqui, ó. É só colocar esse código aqui, ó. D-G-N-J-4-J-4-5-6-D-Q-P. Esse código aqui vai te dar acesso a alguns avatares lá na PSN. Todos esses daqui, ó. Interessante, né? É de graça, por que não? Só ir lá e resgatar. E aí você pode usar algum desses avatares aqui na sua conta. Isso daqui faz parte da temporada de Play que a Sony tá lançando aí. E pra comemoração da temporada de Play, você vai ter alguns bônus aí, alguns benefíciozinhos. E um deles são esses avatares aqui bonitos, cara. Eu gostei. Esse aqui do Assassin's, eu achei bem bonito, cara. Achei legal, sim. E vocês, usariam algum? Vão usar algum? Eu já resgatei, cara. Pelo menos tá lá na conta. Se um dia eu quiser usar algum deles, já vai tá lá. Então, recomendo que vocês fazerem o mesmo, beleza? Ainda falando da Sony, galera, se liga. A Sony acabou de fazer uma parceria com a Mercedes-Benz. Para a produção desse carro aqui, inspirado às linhas deles. Mano, é impressionante o interior desse carro. Ficou lindo demais. Ele é inspirado no design do PS5. Carro branco, com as luzes internas, na cor azul. Chama a atenção na web. Eles tacaram aí um trailerzinho em comemoração ao lançamento desse carro. É o Classe A, que chama, né? Não se liga. Muito bonito, cara. Muito bonito, realmente. As cores, o estilo, as linhas dele, as LEDs. Lembram muito o PlayStation mesmo, né? Different place, same vibes. Lugares diferentes, mesmas vibes. É isso, cara. Eu gostei. Achei bonito, sim. Se eu vou comprar... Não. Para finalizar o vídeo, essa informação aqui é interessante. Red Dead Redemption 3 é o que estão falando aí já. A ator de Arthur Morgan acredita em sequência que possa acontecer. Roger Clark, ator que interpretou o protagonista do segundo game, tem certeza que a Rockstar não abandonará a franquia e nós teremos, sim, um Red Dead Redemption 3. Mas, galera, esqueça esse jogo, tá? Pelo menos pelos próximos oito anos. Agora a Rockstar está totalmente focada em uma coisa. GTA 6. Mas, esquece Red Dead, esquece qualquer outra coisa além de GTA 6. Todo marketing, todo esforço. Quando esse jogo lançar, cara, quando o GTA 6 lançar, vai ser só ele durante, sei lá, uns cinco anos, no mínimo, tá? Aí, depois dos cinco anos, a gente pode pensar em voltar a falar de algum outro jogo até o mesmo Red Dead Redemption 3. Segundo o ator aí que fez, o Arthur Morgan, ele diz que sim, eles vão fazer um terceiro jogo, mas eu já posso adiantar pra vocês, tá? Não tem informação oficial alguma de que eles estão fazendo o jogo. Eu acho que, tipo, é uma suposição. Ah, eu acredito. Mas, não, mano, por agora, não. Rockstar, por mais que tenha interesse em fazer um Red Dead Redemption 3, é coisa, mano. Pra daqui, anos e anos, PS6 no mínimo, tá? PS6, novo Xbox. Nessa geração, tira o cavalinho da chuva, beleza? Ó, eu vou ficando por aqui, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu, e até daqui a pouco em mais um vídeo, hein? Valeu! Tchau!